DJ Mandrake, 100% ORIGINAL É no baile do Mandela com a piranha se açanha É no baile do Mandela com a sua foda se açanha Beke, 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 tre Beke, 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 tre Que maravilha Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca, a xereca pisca O mando, o mando balão Elas se agitam Elas se agitam Elas se agitam Elas se agitam Seu manda sentado, senta Seu manda descido, desce Seu manda sentado, desce Seu manda descido, desce Seu manda descido, desce Seu manda descido, desce E ae DJ Lua PJ Sem graça, sem graça, sem graça Movimento, movimento muito bonito Calafá no meu peru Movimento muito bonito Calafá no meu peru Joga a xota no peru Tu se desbraba na cama Eu quero ver isso agora Palminha na sua xota Fogueta na sua xota Aposta que é braba na cama Eu quero ver essa cena agora Vai, seta na piro Vai, kika na piro Vai, seta na piro Vai, kika na piro Vai, seta na piro Vai, kika na piro Vai, seta na piro Vai, kika na piro